Olá, aqui é o Victor Palandre e vamos analisar nesse vídeo a albumina da marca CP Ovos, beleza? Então aqui a embalagem tem meio quilo, 500 gramas e o preço está de R$29,89. Não se assuste, tá? O preço é sempre bem mais barato que o Whey Protein, a qualidade é tão boa quanto e a albumina só não é mais popular que o Whey Protein porque, um, o sabor é horrível, dois, a diluição é terrível, então costuma ficar grosso no shake e três, costuma dar muitos gases. Então esses três pontos aí acaba que faz o pessoal gastar um pouquinho mais com o Whey. Mas eu mesmo com tempos de vacas magras, assim, querendo economizar, eu ia de albumina. Eu lembro quando eu comecei a treinar, isso quando eu tinha 15, 16 anos, eu não tinha dinheiro, né? Então eu ia de albumina, era albumina, 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 vamos na força, foco e fé, porque é o que tem pra hoje. Portanto é uma opção muito boa, o aminograma da albumina é ótima, é uma proteína de alto valor biológico. É só esses três pontos que você acaba pegando mesmo, tá? Então aqui nesse caso a gente tem uma albumina que numa porção de 28 gramas entrega 24 gramas de proteína e 1 grama de carbo, ou seja, tabela impecável e provavelmente, assim, muita gente fala, né, Vitor, tem laudo, tem laudo. Mas albumina não costuma ter falsificação, porque é um produto barato, não é um produto que vem do ovo, é um processo mais fácil. E até empresas realmente que trabalham com ovos acabam fazendo albumina, porque eles já produzem muito ovo, então pra eles é fácil desidratar a clara do ovo e vender em pó, beleza? Então é uma opção bem bacana aqui, parceiro até em 5 vezes de 6 reais, olha só, 5,98, então fica baratíssimo. Vamos ver as avaliações aqui, a terceira vez que eu compro, muito bom, chegou no prazo em perfeitas condições, entrega bem rápido, o vendedor foi bem atencioso, ratos pegaram isso aqui, né? Então esse caso aqui, o cara que deu azar, né, que alguém, um rato, comeu o produto dele, mas aí foi um caso específico, bem embalado, rápido, veio muito rápido, sabor agradável, farei o teste em laboratório, mas acredito ser top. Eu imagino que sim, né, porque tem 5 estrelas de 5, tem uma aqui que deu 1 estrela, vamos ver, esse aqui, demorou 3 semanas pra chegar, não recebi o produto que comprei, constava que foi entregue, mas foi entregue hoje, vendedor muito ruim, não cheguei a receber o produto, demora muito a entrega, então essas pessoas tiveram esses problemas, mas a gente tem aqui 3 mil avaliações com 5 estrelas, então eu acho que as 3 mil avaliações com 5 estrelas acaba valendo as 8 avaliações com 1 estrela, né? Então acho que é questão aí de você averiguar isso e a Shopee também protege, caso você não receba, você consegue entrar em contato com a Shopee, acredito eu, né? Então é isso, beleza? É uma opção muito boa então, tem aqueles 3 pontos negativos que eu comentei, mas o preço tá legal, compensa bastante pra você bater o seu total de proteína diário aí. Tem um link aqui na descrição pra você acessar essa albumina, você também vai ver outros suplementos aí, você pode estar adquirindo de outras marcas, pelo link você vai ter acesso a preços muito bons, entrega rápida, frete grátis, enfim, só clicar aí e realizar sua compra. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.